Passamos a apresentar Novo Nascimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta Setor 5 Apresentação Pastor Antônio Barreto Com muita alegria da alma, mais uma vez estamos entrando no teu receptor, na tua casa, no teu apartamento, no teu escritório com mais um programa Novo Nascimento, um órgão de evangelismo e divulgação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Congregação Floresta do Setor 5 Guarani, a qual nós estamos naquele lugar pregando a palavra de Deus Nós queremos agradecer a você, a sua família pela sintonia deste programa e desejamos as mais ricas bênçãos da parte do Senhor, nosso Deus Queremos nesta oportunidade agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida Agradecer a Deus pelos irmãos aqui da cidade de Novo Hamburgo e agora da cidade de Campo Bom onde o canal 14 está entrando, nós queremos cumprimentar os irmãos das nossas igrejas ali na cidade de Campo Bom e desejamos que todos tenham uma ótima recepção e também tenham as mais ricas bênçãos da parte do Senhor, nosso Deus De imediato nós queremos trazer uma palavra que vai alegrar a tua alma Vamos falar nos próximos programas sobre o milagre de Cristo O que é milagre para o ser humano? Vamos entender como acontece o milagre na vida do homem, na vida da mulher e na vida da pessoa que se coloca no plano de Deus Nós queremos primeiro falar sobre o milagre da multiplicação dos pães que está registrado no livro de João, capítulo de número 6 e vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 5 que diz assim O primeiro milagre que nós queremos falar nesta oportunidade é o milagre da multiplicação dos pães ou seja, um milagre para a nossa carne Bendito seja o nome do Senhor Nesta pergunta, nesta pergunta que Jesus fez a Filipe, que era de Bethsaida da Galileia Ele perguntou, onde compraremos pães para estes comerem? Jesus, a Bíblia diz que levantando os olhos, viu uma multidão faminto E ele perguntou para Filipe, fez esta pergunta para Filipe Onde compraremos pães, ou melhor, pão para estes comerem? A primeira coisa que eu quero meditar sobre o milagre da multiplicação dos pães É que não existia padaria aonde Jesus estava pregando Não existia padaria Segundo, não existia supermercado para eles comprarem Terceiro, não existia dinheiro suficiente para comprar pães Então, esgotado estas coisas, entra agora a graça e o poder de Jesus A Bíblia diz que Jesus, quando fez esta pergunta para Filipe Ele já sabia o que tinha que ser feito Já sabia o que tinha que ser feito O que eu quero dizer nesta oportunidade É que o Senhor, primeiro, conhece as coisas na sua profundidade Jesus, quando vai fazer alguma coisa para nós Ele, primeiro, sabe o que vai fazer Segundo, ele sabe que todas as possibilidades estão esgotadas Para nós recebermos uma bênção Se nós, por exemplo, estivermos desenganados pela medicina Pela uma doença do coração Se nós, ou melhor, se a pessoa for no médico e o médico solucionar o problema Deixa de ser milagre Agora, quando estiver tudo esgotado Quando estiver todas as possibilidades esgotadas Isto é, que o médico manda para casa Manda para casa para, quem sabe, morrer Aí entra a necessidade do milagre da nossa vida Eu me lembro que quando a minha mãe, com 78 anos Ela foi para Porto Alegre para fazer uma endoscopia Para tirar pedras da vesícula Quando ela chegou lá, no hospital da PUC O médico foi introduzir o aparelho endoscópico E viu que a pedra que estava na vesícula da minha mãe Ela tinha se fundido ao tamanho de um ovo de galinha Isto é, não existia a possibilidade desta pedra passar num aparelho endoscópico E a minha mãe, já de avançada idade O médico, então, nos chamou Nos chamou no seu consultório e disse Olha, vocês levem a tua mãe para casa Porque não tem solução Está esgotado pela medicina Todas as possibilidades dela fazer, através de uma endoscopia Tirar as pedras da vesícula Mas a minha mãe confiava no milagre de Cristo Jesus E ela foi para Cachoeira Quando chega em Cachoeira, tem uma nova crise Uma nova crise Daquelas pedras da vesícula tem uma nova crise E ela baixa o hospital E o Dr. Rody chama nós e disse Olha, a possibilidade de nós retirarmos estas pedras da vesícula da tua mãe É muito remota Ela pode ficar na cirurgia Pode ficar na mesa e morrer E se ela não fizer a cirurgia, ela também vai morrer Então, nós permitimos que o Dr. Rody fizesse a cirurgia E extraísse a vesícula da minha mãe Mas nós estávamos confiando no milagre Por quê? Pela medicina estava esgotado todas as possibilidades Veja que nesta pergunta que Jesus faz para Felipe Onde é que nós vamos comprar pães? Onde é que nós vamos comprar pão para esta gente? Não tem padaria, não tem mercado Não tem dinheiro Então não existe possibilidade de nós alimentarmos esta gente A não ser através do milagre E alguém chamado André Que também era discípulo de Jesus Ele disse Senhor, tem um rapaz aí Que tem cinco pãezinhos nessa evada E dois peixinhos Ora, meus irmãos Quando eu leio esta passagem bíblica Quando o André fala sobre este menino Aquilo que aquele menino possuía era tão pequeno Tão pequeno Ao ponto de uma criança poder levar Ora, se era tão pequeno Não poderia alimentar uma multidão de cinco mil pessoas Não havia possibilidade Não havia possibilidade de apenas cinco pãezinhos que levavam aquele menino E dois peixinhos alimentarem uma multidão Então, precisava de um milagre Mais uma vez, nós vemos que ali é só Jesus para solucionar aquele problema A Bíblia diz que era um pão de cevada O que nos leva a crer que aquele menino não era das cercanias Por quê? Porque normalmente as pessoas quando iam ter com Jesus Eles moravam perto Isto é, eles ouviam a palavra e voltavam para a sua casa Mas aquele menino não Aquele menino, ele tinha saído da sua casa Com a predisposição de alimentar-se Ele leva aqueles cinco pãezinhos Aqueles dois peixinhos E se nós lermos na Bíblia Aqueles peixinhos já estavam fritos E os pães de cevada já estavam preparados Então, aquele menino não era das cercanias Isto é, ele saiu de casa preparado Eu entendo que aquele menino era de Canaã Pastor, mas por que Canaã? Por que Canaã? Se nós lermos no capítulo 8, versículo de número 8 Nós vamos ver que a origem da cevada A origem da cevada naquela época era Canaã Então, aquele menino certamente tinha saído de Canaã Para onde estava Jesus Os pães estavam preparados Os pães estavam preparados E os peixes estavam fritos Por quê? Porque não tinha aonde fritar os peixes Não tinha azeite Não tinha panela Não tinha fogo Então, nós fatalmente teríamos que entrar no milagre E aí milagre é só Deus é que pode fazer Milagre é só Deus é que pode fazer Se porventura você estiver desenganado Se você estiver desenganado Quem sabe com câncer Com câncer no seio Ou com câncer no ovário Ou com câncer no intestino Na bexiga Na próstata E você esgotou todas as possibilidades Você é uma pessoa impotencial Para que Deus faça um milagre na tua vida Se você crê Se você não tem dinheiro Para pagar as suas contas Porque quando Jesus perguntou para Felipe O Felipe diz assim Para Jesus O que que é Senhor? Duzentos dinheiros para comprar pão Para toda essa gente Então o dinheiro é uma coisa que limita o ser humano Limita o ser humano E às vezes nós estamos com problemas Que o gerente do banco não consegue solucionar Porque esgota-se a possibilidade Não temos crédito para o dinheiro que nós precisamos Então fatalmente nós precisamos de um milagre Se porventura você está passando por uma situação financeira caótica Você é uma pessoa impotencial Para que Deus faça um milagre na tua vida Porque se você não tem possibilidade de ganhar Não tem possibilidade de onde tirar Você precisa de um milagre da pessoa de Jesus E quem sabe você ouvindo este programa Pode ser nesta oportunidade que Deus faça um milagre na tua vida Um milagre na tua família Porque quando não tem mais possibilidades É Cristo para solucionar o seu problema Eu vejo aqui meus irmãos Neste milagre da multiplicação dos pães Algumas coisas que eu quero meditar com os irmãos Primeiro É que quando Jesus Ele disse para os discípulos Olha mande esses homens Estas mulheres Estas crianças sentar na relva Ora Jesus está preocupado Que você não se sente na terra E a relva A relva Naquele lugar Não era muito comum Era comum a terra Mas o lugar onde Jesus foi abençoar Estas cinco mil pessoas Estas cinco mil pessoas Era um lugar que tinha a relva E a beleza da relva Daquele lugar Ela encantava Mateus escrevendo no capítulo 6 Verso 29 e 30 Ele fala da beleza da relva Na terra Na terra Aonde ele vai nos abençoar Nos abençoar É uma terra que tem relva Nós podemos ver No salmo 67 Verso 6 e 7 Outra coisa que eu quero meditar É que quando Deus faz um milagre da nossa vida É como um banquete espiritual É como um banquete espiritual A Bíblia diz Que O banquete espiritual Que Esther Ela fala no capítulo 1 Verso de número 6 Tem que ser no lugar Confortável Confortável A Bíblia diz No capítulo 1 Verso 6 Do livro de Esther Que o banquete Que o rei Açoeiro Mandou fazer As pessoas sentavam Em tapeçarias Tapeçarias Nós não temos tempo Nesses poucos minutos Que nós temos Para meditar neste programa Mas tapeçarias É algo confortável Então Jesus Quando eu quero dar Alguma coisa Para alguém Ele primeiro Conforta As pessoas Conforta As pessoas Conforta Na parte física Conforta Na parte espiritual Aleluia Conforta Em todas as maneiras As pessoas As pessoas Tem que ser Confortável Por isso Que quando nós Nos chegamos Para Jesus O livro de Hebreus Nos fala esta palavra Que nós temos Que saber Que ele é Galardoador Daqueles que o buscam Então quando nós Chegamos Para Cristo Pode saber Irmãos Que nós vamos Ser confortável Vamos ser Confortado Em todas as situações Bendito e exaltado Seja o nome Do Senhor É ele que produz A relva Ora Se nós lermos Do capítulo 147 Verso 8 Né Se aquele que produz A relva Ou a erva No salmo 147 Ele pode criar Do nada Ele pode criar Tudo E do tudo Ele pode criar Nada Por isso que quando Nós vemos O milagre De Cristo Na nossa vida Nós vemos Como algo Incalculável E imaginável Na nossa vida Quando Jesus Quer fazer um milagre Na nossa vida É algo Que nós não temos Como exemplificar Ter um exemplo Da nossa vida É o milagre De Jesus Nós vemos aqui No salmo 147 Verso 8 Que é ele Que produz a erva Ora Eu digo sempre Que aquele que produz A erva Produz O nosso semelhante Dia desses Eu estava pregando Sobre O ser humano Ser humano Então Às vezes O ser humano Vai adorar Um ídolo Vai adorar Um ídolo Mas eu perguntei Para os irmãos Como é que nós Podemos adorar Um ídolo Se nós Não temos A dimensão Da grandeza Do nosso Deus O nosso Deus Ele é tão grande Que nós Não temos Condições De Ou que sabe Numa Numa foto Nós exemplificarmos Deus Se nós Lermos Do capítulo 40 Verso 18 Do livro Do profeta Isaías O profeta Isaías Disse que Como nós vamos Comparar Deus Como nós vamos Exemplificar Deus Numa foto Se nós Não temos A dimensão Do Senhor Nosso Deus Porque o nosso Deus Ele é tão infinito Tão grande Tão lindo Tão imaginável Que nós Não temos Como comparar O que sabe Numa estátua De pedra Ou uma estátua De gesso Como é que nós Vamos exemplificar Não, essa Eu vou fazer Uma estátua Eu vou dizer Esse aqui É o meu Deus Nós vamos Limitar Deus Vamos colocar Um tamanho Para Deus E Deus Não tem tamanho Então Ele que produz A erva Disse o salmista No salmo 146 147 Verso de número 8 E é ele que produz Que fez o ser humano Ele que produz o ser humano Ele que faz o ser humano Então ele conhece A estrutura do ser humano E se ele conhece A estrutura do ser humano Ele conhece O que milagre Você está precisando Aquelas 5 mil pessoas Precisavam De um milagre Para saciar a sua fome Mas Nem todas as pessoas Precisam do mesmo milagre Nem todas as pessoas Têm que conviver Com o mesmo milagre Jesus quando faz milagre Na vida do homem Ele faz milagres diversos Financeiro Carnal Como este aqui Ou quem sabe Milagre conjugal Tem muitas vezes Eu estava analisando Por exemplo Quando Alguém separa O seu casamento Muitas vezes Ele diz Não tem mais solução Não tem mais solução Mas Deus tem solução Mas Deus tem solução Para ter casamentos Que não tem mais recurso A Bíblia diz A Bíblia diz Que o manjar O manjar Que aquela gente Que aquela gente comeu Ali naquele lugar Sentado na relva O manjar Foi com uma ação de graças Foi com uma ação de graças A Bíblia diz Que quando Jesus Começou a partir O pão E dar para os seus discípulos E ele disse Vocês deem Deem para as pessoas Que estão sentadas Coloquem eles De 50 em 50 E agora vocês Comecem a distribuir pão E ele começou Com ações de graças A partir E dar aos seus discípulos E o pão Nunca terminava E nunca terminava Eles serviram E depois Ainda que todo mundo Comeu A Bíblia diz Que ainda Sobejaram Sobraram 12 cestos De pães Milagre de Jesus Com ação De graças Quando Deus Fizer um milagre Na tua vida Você vai contar Para todas as pessoas O milagre Que Deus vai fazer Na tua vida Ontem Eu estava conversando Com o irmão Ismael Ali Do Canudos E ele me contando A maneira Que Jesus Purou Seu filhinho O seu filhinho Nasceu Com uma doença Congênita E ele teve Que fazer Uma cirurgia No coração Daquela criança Nos primeiros dias Ele teve que fazer Uma cirurgia Porque tinha Nascido Com uma doença Congênita Os médicos Não davam garantia Os médicos Não davam garantia Mas o irmão Ismael Estava confiando O que? Confiando no médico? Não Confiando em milagre Porque quando o médico Esgota todas as possibilidades Só resta um milagre E ele contando Que a cirurgia Foi um milagre A cirurgia Foi um sucesso Por quê? Porque Deus Estava naquele negócio E ele me contando Que Ele tem que fazer Um tratamento Com uma Uma doutora Uma médica Fisioterapeuta E ela cobra Quinhentos reais Quinhentos reais Dinheiro Dinheiro Quinhentos reais Para a consulta Daquela médica E ele disse Que a primeira A primeira sessão Os parentes Doaram Doaram Um deu cem Outro deu cinquenta Outro deu cento e cinquenta E fecharam A primeira consulta Na segunda consulta Ele disse assim Para Deus Deus Eu não tenho condições De pagar a segunda consulta Desta médica Eu preciso De um milagre Eu preciso De um milagre E ele disse Para mim Olha pastor Eu fui para a empresa E Cheguei para A chefe Do setor pessoal E disse Olha eu preciso De um milagre Eu preciso tirar Minhas férias Primeiro porque Eu tenho que Pagar Esta médica Mas Ele disse Para Deus Deus agora Eu pago Esta médica E fico Sem Alimento Em casa Sem alimento Em casa Por quê? Porque Porque esse O dinheiro Que eu tenho Para alimentar Na minha família E quando Ele foi Para assinar Os documentos Do setor Pessoal A chefe Do setor Pessoal Disse Olha preciso Falar contigo Ismael Preciso Falar contigo Milagre De Jesus Irmãos Ele disse Que quando Chegou No departamento Pessoal Estava um pacote De fralda Para criança Estava um envelope Com o valor Que ele tinha Que pagar Para a médica E ela Disse assim Olha Nós Não tínhamos O que te dar Nós pensamos Comprar Alguma coisa Não 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 Veio a mente Nada Então nós fizemos Uma vaquinha Entre os colegas E estamos te doando Este valor Quando ele olhou O valor Era exatamente O que ele tinha Que pagar Para aquela médica Milagre De Jesus E ele disse E agora Pastor Para Fé Acrescentar Na minha vida Porque A minha vida É um milagre E ele disse Ele foi olhar No outro canto Estava duas cestas básicas Que os colegas Tinham dado Para ele Então Deus supriu As férias Deus supriu Aquilo que ele tinha Que pagar Para a médica Deus supriu O alimento Então Quando Deus Tem que fazer Alguma coisa É com ação De graças É com gratidão Que Deus faz As coisas Para nós Não é É É Me enganando Coisas Deus não faz Nada Me enganando É com gratidão É com ação De graças E Paulo escrevendo Timóteo capítulo 4 Versículo 4 e 5 Ele fala sobre isso Sobre a gratidão De Deus Para nos abençoar A benção de Deus É com compaixão Compaixão A Bíblia diz Perdoe irmãos A Bíblia diz No livro de Tiago Capítulo 2 Verso 15 e 16 Que quando nós recebemos Alguma coisa Da parte do Senhor É com compaixão Deus tem compaixão Das nossas vidas A Bíblia diz Que quando Jesus Levantou os olhos Ele viu aquela multidão Faminto E a Bíblia diz Que entrou Dentro do coração De Cristo Algo Incomparável Chamada compaixão Meus irmãos Quando nós tivermos Que receber Alguma coisa Da parte do Senhor Da parte do Senhor Nosso Deus É com compaixão Deus nos abençoa Com compaixão Porque Ele olha As nossas necessidades E eu quero Nesta oportunidade Em que nós Estamos quase Encerrando este programa Quero dizer para você Que Deus tem compaixão Da tua vida Tem compaixão Da tua família Tem compaixão De mim Sim Deus tem compaixão Da minha vida Da vida da minha família Eu estou aqui Neste programa É por compaixão De Deus Não que eu mereça Alguma coisa É pela gratidão De Deus Que eu estou aqui Nesta oportunidade Isso nós nunca Não temos nada Como pagar A compaixão Que Deus tem Para conosco De nós podermos Termos a oportunidade De falar O que é milagre Na vida de uma pessoa Milagre Irmãos Muitas vezes Nós pensamos Que vem aleatoriamente Né Às vezes nós pensamos Que milagre Vem aleatoriamente Mas se nós lermos Se nós lermos Na Bíblia Sagrada Se nós lermos Na Bíblia Sagrada No livro De 2º Reis Capítulo de número 42 43 e 44 O milagre Da multiplicação Já estava predito Já estava escrito Na palavra de Deus A Bíblia diz Irmãos Que Deus não faz Nada Nada Na sua vida Que não esteja Escrito na sua palavra Se Deus disse Que vai te abençoar Vai te abençoar Queira ou não queira Queira os demônios Ou não queira O Senhor vai te abençoar Porque está escrito Porque está escrito na sua palavra Está escrito na sua palavra E quando está escrito Na sua palavra Nós só apenas Tomamos posse E eu digo para você Nesta oportunidade Tome posse Do teu milagre Tome posse Do teu milagre Porque Se você ler No livro de 2º Reis Capítulo 4 Versículo 42 43 e 44 Já está escrito O milagre Da multiplicação Dos pães Na tua vida O milagre Da graça de Deus Na tua vida Deus Vai te abençoar Nós não temos Nenhuma dúvida Se você Crer Nesta oportunidade E tomar posse Da tua bênção Deus Vai te abençoar Com toda A sorte De bênção Nós queremos Orar por ti Nesta oportunidade Oramos Nosso Deus Nosso Pai Em nome de Jesus O teu amado O teu querido filho Nós estamos orando Por este irmão Por esta irmã Por este amigo Por esta amiga Que está tomando posse Do seu milagre Dentro da sua casa Dentro do seu apartamento Dentro do seu escritório Pai abençoa E faz milagre Porque quando Tudo estiver esgotado Quando tudo Não tiver mais solução Paisinho querido Nós ainda olhamos Para ti O autor Do nosso milagre No nome de Jesus Amém Volte A nos sintonizar Os próximos programas Querendo Deus Até lá Saudamos a todos Com a paz do Senhor Com?' Amém 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 Legenda Adriana Zanotto